Blog do LACI de Lima Campos, Ceará, para o mundo. Mas hoje teria um tempinho para vir aqui para a gente ver como é que está o nosso açude, tá bom? Estamos nesse momento aqui, já nessa tardezinha de quinta-feira, 26 de setembro de 2019. Alô, José Pereira, boa tarde. Olha, vamos ver como é que se encontra aqui o açude, como está aqui os trabalhos, tá bom? Vamos aqui acompanhar atentamente aqui, olha. Olha aí como é que está aqui o açude, viu? Aqui por aqui, meu amigo Carlinho Negão aí. Olha aí, Carlinho, um abraço aí para a galera aí. O Carlinho Negão aí se recuperando aí de uma condição, né, Carlinho? Mas chega lá, não é isso? Obrigado. Vamos ver aqui como é que está aqui, olha. Olha o trabalho aí como se encontra, né? O trabalho aqui é assim, entendeu? É complicadíssimo, mas a gente está sempre acompanhando atentamente, tá bom? Olha o trabalho aqui dessa máquina aqui. Eu acho que deve ser o pirulito que está lá então, hein? Eu acho que deve ser ele o pirulito. Mas vamos ver como é que se encontra aí o trabalho aqui. Olha aí como é que está aí, tá vendo? Olha, a máquina aí sempre aí, ó, fazendo esse trabalho excelente, viu? Aqui é na parte ali da água, viu? Vendo aí que trabalho excelente aí. Meus amigos, a vocês aí de São Paulo, Curitiba, Londrina, me acompanhando aí, muito obrigado. Olha aí, que trabalho aí, vendo aí? Estamos nesse certo momento aqui na barragem do Lima Campos. Olha o fogo do sul aí, olha lá. Como é que está aqui essa parede, viu? Olha aí como se encontra aqui a parede, tá certo? Estamos aqui atentamente aí com esse trabalho. Trabalho aí positivo, olha aí. Você está vendo aí que trabalho? Vou tentar aqui agora descer. Vou tentar descer aqui para a gente ver aqui como é que está ali aquela parte, viu? Vou tentar aqui descer aqui para a gente ver como se encontra ali aquela parte. Estou tentando aqui descendo aqui. Eu acho que aqui não dá. Vou escurrar lindíssimo aqui. Está aí, você está vendo aqui como é que se encontra aqui o trabalho aqui, entendeu? Tem a empresa de cojoço aí, aí pessoal, o que é? Boa tarde, na hora. É o trabalho aqui dentro aí, ó. Galera aí, aí pessoal, tudo bom? Olha aí o pessoal que tudo está vendo aí, olha. Aqui, olha aí, o meu amigo Mandel de Boi. Aí, a galera aí sempre acompanhando aqui os trabalhos, viu? E mais aqui um bichinho aqui. É legal. Vamos aqui dar uma passadinha aqui. Dá uma descida ali, viu? Ei, tudo bom, moleque? Vamos dar uma descida aqui, ver como é que está aqui esse trabalho aqui, gente. Vou dar uma descida para você ver aquela parede lá embaixo, lá. Como é que ela se encontra, a parede, tá bom? O pessoal ali com a gente ali, aquele pessoal lá está com a gente aqui. Estamos sempre aqui acompanhando, tá bom? Acompanhando aqui esse trabalho aqui. Trabalho digno aqui da empresa. Vamos dar uma descida agora aqui. Vamos ver como se encontra aqui. Estou descendo aqui para a gente ver aqui. O trabalho aqui dessa barragem. Vamos passar para aquela parte lá? Para ver como é que está aquela parte lá? Deu? Isso é um trabalho aqui, gente, que nós estamos acompanhando atentamente aqui. O trabalho, viu? Vocês aí, meus amigos internautas, muito obrigado, boa tarde. Olha, aqui já é a parede aqui, que fica do lado da rua, entendeu? Você vai ver aqui como é que está essa parede aqui. Olha aqui como é que está ficando aqui, olha. Aqui, ela vai ser complementada ainda, viu? Mas veja bem aqui, como está aqui a barragem aqui, olha aqui, ó. Esse lado aqui, que era aquelas, tem aquelas candeleirazinhas que diziam para correr água? Aqui tudo está sendo pedra. Olha, veja bem aí como é que está aqui, ó. Ela está sendo pedra, viu? Está vendo aí, olha. Está sendo tudo aqui é pedra, está bom? Estamos aqui ocupando atentamente. Boa tarde, meus amigos conterrâneos limacampenses. Estamos aqui no açude de Lima Campos. Olha, olha, veja bem aí como é que está essa parede aqui, viu? Como está ficando aqui essa parede, olha aí, ó. Todo de pedra desse lado aqui, é todo da pedra, viu? Sem nenhum problema, viu? Olha aí, ó. Ela está ficando toda na pedra aqui, certo? Trabalho aqui, excelente trabalho. Olha aí, ó. Como é que está ficando aqui. Está vendo aí? Todo na pedra aqui, essa parede, certo? Aqui a gente mostra aqui a realidade, está bom? Agradecendo a vocês que estão comigo aí, olha aí, ó. Olha aí, está vendo aí, olha? Está vendo aí, ó, como é que está aqui, olha? Aqui é do lado ali, ó, da caixa d'água ali. Aqui é do lado da caixa d'água, está vendo aí, ó? Como é que está aqui essa parede aqui? Desse lado aqui, ó, tudo aqui é pedra, viu? Tudo é pedra, está vendo aí como é que está ficando a parede? Está vendo? Aí a gente vai complementar o resto. Aqui nós estamos mostrando aqui a realidade, está certo? Esse é o trabalho aqui, é o portal de notícias, Deusmo Oliveira Notícias, trazendo as informações em cima da hora. Vendo, gente? Olha aí como é que está ficando aqui. Ali onde era a antiga gurita. Estamos aqui fazendo esse trabalho aqui, mostrando o trabalho aqui com suma responsabilidade. É difícil eu vir aqui, mas quando eu venho aqui é para mostrar a realidade. Meus amigos internautas, muito obrigado a vocês que estão aqui sempre me acompanhando, atentamente. Viu? Está ainda uma galera lá gritando lá comigo. Esse é um trabalho excelente. Certo? Estamos aqui, atentamente, fazendo esse trabalho. Certo? Vamos ver aqui como é que se encontra ali do outro lado. Olha aí. Que trabalhista ele tem aqui. Nesse momento, já são 5h15, Elimacão. Trabalho aqui, as máquinas paradas aqui. Estamos aqui trazendo as informações. Nesse momento, os maquinários que já estão vindo aqui, entendeu? Vamos aguardar aqui. Olha, veja bem como é que está aqui. Essa parede aqui. Está vendo aí? Aqui já é parte da água. Aqui já fica a parte da água. Olha aí. Como você encontra aqui, viu? Olha, está vendo aqui? A parede aqui é a parte da água. Certo? Olha como você encontra aqui. Vendo aí? Olha aí. Logo, logo será que eu coliso. Eu trabalho aqui devagar, mas está sendo bem feito aqui essa parede, viu? Olha lá. Vendo aí, olha. Olha aí. Essa é a do lado da água aqui. Você lembra? Antigamente ali tinha uma escadinha, mas não existe. Não vai ter mais essa escada, viu? Olha, isso aqui é o trabalho. Está vendo aí? Como está sendo feito aqui. Certo? Olha aí, olha. Olha lá, o pessoal lá em cima, lá passando, lá na parede lá. Está vendo aí? Pois é, gente. Esse é o nosso trabalho. Nesse momento, quero dizer, gente. Mais uma vez de volta dizendo aí. Estamos aqui, olha. Como você encontra aqui a nossa barragem. Aqui é do lado da água aqui, entendeu? Aqui é do lado da água. Como você encontra aqui a nossa barragem, a nossa parede. Lá do outro lado, lá que fica pro lado da rua, tudo é pedra. E nessa parte vai ser pedra, viu? Aqui é o portal de notícias do Osmo Oliveira Notícias. Sempre acompanhando atentamente a todo o papel extraoficial, viu? Pois é. Aqui é a notícia real em cima da hora. Aqui sim. Aqui a gente vai buscar notícia no pé das informações. Depois está aqui. Estamos aqui nesse momento, nesse final de tarde, né? O sol já está se pondo. E aqui no assunto mostrando como é que está ficando o nosso reservatório. Foi muito trabalho, árduo, cobranças, cobranças, por cima de cobranças. E estamos vencendo essa batalha. Só quero agradecer a vocês que ficaram comigo. Muito obrigado. Meu boa tarde. Ótimo final de tarde desta quinta-feira. E a noite chegará. E logo, logo, em breve teremos mais informações. Deusma Oliveira, portal Deusma Oliveira Notícias e Rádio Lima Campos FM a todo vapor. Muito obrigado. Boa tarde. Abraço. Fique com Deus. Tchau.